André Nascimento Olha, você precisa mudar só um pouquinho Deixa de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa mudar só um pouquinho Deixa de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Alô corações apaixonados E essa vai pra todas as Ângelas Segura! Eu não sei de onde vem esse sorriso Um mistério que não dá pra esconder Só sei que a dor no peito é tão grande Quando encontro com você Com você O que será que ela está fazendo agora? Será que deve estar pensando em mim Quando a gente gosta de verdade A gente luta até o fim Digo isso porque já amei alguém Foi pra ela que eu fiz essa canção E até hoje não esqueço o nome dela É demais essa paixão Ângela Meu doce mistério Ângela É você que eu quero Quero seu abraço Seu carinho Seu amor e muito mais Ângela Meu doce mistério Ângela É você que eu quero Quero seu abraço Seu carinho Seu amor e muito mais Ângela Segura O que será que ela está fazendo agora? Será que deve estar pensando em mim? Quando a gente gosta de verdade A gente luta até o fim Quem sabe canta comigo Digo isso porque já amei alguém Foi pra ela que eu fiz essa canção E até hoje não esqueço o nome dela É demais essa paixão Ângela Meu doce mistério Ângela É você que eu quero Quero seu abraço Seu carinho Seu amor e muito mais Ângela Meu doce mistério Ângela É você que eu quero Quero seu abraço Seu carinho Seu amor e muito mais Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu sou assim Nunca soube nem citar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei ferido e poderia Eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais E as noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Palavras fala menos que um olhar Meu coração é quem vai te escutar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir Pra conquistar uma mulher Daria tudo só pra ter você pra mim O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais E as noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais E as noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo demais Te amo, te amo Eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Melhor não dizer nada Enquanto pensa no que vai fazer da vida Pode ser que você Pode ser que você pegue Um caminho sem saída E não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente ficar longe Um do outro Vai pintar tanta saudade Vendo quando apaga a luz E o escuro da cidade Quando a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense E dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Se a gente ficar longe Um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Quando a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense E dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Eu e você Por aí Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei André Nascimento Te procurei nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda Com quem está Com quem está É quem pensará É quem pensará Outra noite saiba procura Pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito Avanço vermelho do trânsito O verde é teu olhar Onde estará Onde estará Onde estará Onde estará Onde estará Será onde ela anda Com quem está E quem pensará E quem pensará Será 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 Onde ela anda Com quem está E quem pensará E quem pensará E quem pensará Outra noite saio à procura pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito, o verde é teu olhar Onde estará? Onde estará? Será onde ela anda, o que está? Equipe Sara, equipe Sara Será onde ela anda, o que está? Equipe Sara, equipe Sara Busquei o brilho do seu olhar e não encontrei Canal Nostálgico, música com qualidade no Youtube O que eu não tenho em casa, eu encontro em outros braços Até pareço um menino, quando a outra me dá um abraço Quem não tem um amor em casa, vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda, não estou lhe traindo Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outro lugar Tô indo embora, um abraço Quem não tem um amor em casa, vai se ajeitar na rua Se você não tem um amor em casa, vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda, não estou lhe traindo Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outro lugar Tô indo embora, um abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor me entenda, não estou lhe traindo Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outro lugar Tô indo embora, um abraço Tem alguém a me esperar O que eu não tenho em casa O que eu não tenho em casa Eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem um amor em casa, vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda, não estou lhe traindo Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Eu só quero um carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outro lugar Tô indo embora, um abraço Tem alguém a me esperar Quem não tem um amor em casa, vai se ajeitar na rua Quem não tem um amor em casa, vai se ajeitar na rua Quem não tem um amor em casa, vai se ajeitar na rua E você não tem um amor em casa, vai se ajeitar na rua Eu só quero carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha em outro lugar Tô indo embora, um abraço Tem alguém a me esperar Segura no balanço da deusa de Tamaracá Com André Nascimento que é só alegria Você quer para me matar, seu olhar, seu olhar Lindo como azul do mar, seu olhar Seu olhar, deusa de Tamaracá Me chama e eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Nas quebradas da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Nas quebradas da maré Segura menino Segura menino Me matar, seu olhar, seu olhar Seu olhar, seu olhar Lindo como azul do mar, seu olhar Seu olhar, seu olhar Seu olhar, deusa de Tamaracá Me chama, seu olhar, seu olhar, seu olhar, seu olhar Eu gostei Na verdade eu nem sei Na verdade eu nem sei Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar O quê? Flutuando pelo céu Louco de amor até, um castelo de areia Nas quebradas da maré Flutuando pelo céu, louco de amor até, um castelo de areia Nas quebradas da maré Yeah, yeah, digno Yeah, 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 yeah Wow, wow, digno, wow, wow Yeah, 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 yeah Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou E não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê Que esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado entre eu e você Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou E não deu certo Foi tudo culpa se você chorou 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 E agora vamos relembrar O amor que eu sinto O amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou por um mês Seu desejo de me procurar E dizer do amor E dizer do amor que também eu senti E que veio alegrar meu viver Se você me quiser E comigo ficar Manda embora a minha saudidão Se você me quiser Eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 De me procurar E dizer do amor que tá bem Eu senti e que veio Alegra meu viver Se você me quiser E comigo ficar Manda embora minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 E comigo ficar Manda embora minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser 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 Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Esta chuva ingrata Eu lhe dou meu amor Diga a ela pra não André André Nascimento André Nascimento Chuva atrás do meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela Diga a ela pra não Diga a ela pra não E se você me quiser Diga a ela pra não me deixar Diga a ela pra não me deixar Se você me quiser E se você me quiser Se você me quiser E se você me quiser E se você me quiser Sua lambuzada, safada Veja só como estou Sua descarada, tarada Estou perdido de amor Sua lambuzada, safada Veja só como estou Sua descarada, tarada Estou perdido de amor Entreguei meu coração pra essa rapariga Ele se despedaçou Fiquei amargurado Sofrendo com o chifre que ela me botou Com o chifre que ela me botou Com o chifre que ela me botou É ordinária, só lhe servia quando eu tinha dinheiro Mas quero que saiba mesmo assim Que se quiser voltar, as portas estarão sempre abertas Eu te amo gostosa Sua lambuzada, safada Veja só como estou Sua descarada, tarada Estou perdido de amor Sua lambuzada, safada Veja só como estou Sua descarada, tarada Estou perdido de amor Entreguei meu coração pra essa rapariga Ele se despedaçou Fiquei amargurado Sofrendo com o chifre que ela me botou Com o chifre que ela me botou Com o chifre que ela me botou Ai, tá tirando gostosa Com o chifre que ela me botou 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 Com o chifre que ela me botou